Meu pai sempre mexeu com fazenda, meu pai é engenheiro agrônomo e produtor rural. Eu fui criada aqui na fazenda, eu morava na cidade, mas todos os finais de semana a gente sempre estava aqui. Isso despertou interesse em fazer alguma coisa relacionada com a fazenda. E quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi a medicina veterinária. A gente trabalha aqui com recria e engorda, então na parte do confinamento, na parte do semi-confinamento, que a gente entrega o pasto com o confinamento. E essa parte de produção, que eu me especializei em produção de gado de corte, então toda a parte relacionada à produção de gado é onde eu estou atuando. Quando eu me formei, eu voltei para o Ipomeri e o meu pai começou um trabalho de sucessão familiar comigo. Começou a me interagir na fazenda, nas coisas que ele faz aqui, para eu ser a sucessora dele aqui. A Agrobrasília tem grande importância para a região de Ipomeri pela proximidade que ela tem, pelo fácil acesso para a região. E ela conecta os produtores da nossa região com as inovações tecnológicas, com as novidades do mercado, com as grandes oportunidades de negociações que ela oferece. E isso é muito importante para todos nós aqui da região. Sou Agrobrasília.